Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do Baguia de UTRD, e há poucos meses atrás, a marca Linha Bruna Tavares abriu um processo contra a marca de maquiagens Lua e Neve, que descaradamente plagiou a embalagem de BT Skin, rapidamente chamando a atenção dos consumidores, tanto nas prateleiras das lojas de maquiagem, quanto na internet. Lançando no mercado a sua versão de base líquida, que se apropria de cabo a rabo da embalagem Linguagem de Design, Identidade Visual, Branding e Imaginário Popular de Linha Bruna Tavares. A blogueira, empresária e jornalista confirmou por meio de nota oficial no perfil da marca que está movendo um processo contra a Lua e Neve, depois de muita especulação a respeito dessa embalagem patenteada. Como resenista de maquiagem, criador de conteúdo de beleza, detentor de marca registrada e universitário de direito, hoje eu estou aqui pra conversar com vocês e compartilhar todos os detalhes e os desdobramentos dessa história, que acabou indo parar no tribunal, que vai pra além de uma simples comparação e um simples juízo de valor se a marca realmente deveria ter copiado ou não, me aprofundando nesse tema que muitas vezes é visto como mero aborrecimento, mas merece muito mais conscientização e atenção a respeito do tema de propriedade intelectual. Então, se você já quiser conferir tudo a respeito dessa história e todas as minhas opiniões, já vai deixando seu like aí embaixo, se falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, me siga nas minhas redes sociais, tudo em arroba ganhar jtrd, e, claro, continue assistindo. Pesquisando na internet, vimos que lá em meados de junho apareceram os primeiros conteúdos da internet de uma base que havia copiado a base de Bruna Tavares. Esses conteúdos foram de uma cartela de criadores diferentes com as mais diversas abordagens a respeito da situação, seja cobrindo um lançamento novo como de costume ou até mesmo glamorizando o plágio, coisa que nós já vimos acontecer em outras marcas anteriormente e, infelizmente, está cada vez mais corriqueiro. Não estou aqui para fazer juízo de valor a respeito da abordagem de cada um, eu estou apenas dando um contexto inicial para vocês. Pouco tempo depois, lá para o finzinho do mês, no dia 29 de junho, a linha Bruna Tavares publicou uma nota oficial por meio dos stories do Instagram da marca contendo o seguinte. Chegou em nosso conhecimento que uma marca de cosméticos violou a propriedade intelectual de linha Bruna Tavares copiando a embalagem da BT Skin. Essa embalagem é patenteada. Ela carrega em seu design o espelho da nossa logo, que é um design exclusivo da marca e patenteado em todos os países, juntamente com outros elementos que compõem a nossa logotipo. Já entramos com processos e viemos por meio dessa comunicar que cortaremos imediatamente qualquer parceiro, creators e lojistas, como ela muito bem devia fazer, diga-se de passagem, que tenham ligação com essa marca que violou a nossa patente. Inspiração é algo natural do mercado de beleza, mas nesse caso, limites previstos por lei foram cruzados. Agradecemos a compreensão de todos, equipe linha Bruna Tavares. E bom, gente, alguns leram, alguns interpretaram da sua forma, alguns pularam esses stories, mas se você não sabe, a propriedade intelectual diz respeito a um conjunto de medidas legais que asseguram o reconhecimento e a proteção da autoria de criações intelectuais. Essa área é regida por uma série de tratados distintos e cada país tem o seu com as suas leis específicas, incluindo o Brasil. Ao contrário do que tá todo mundo falando na internet, a base de BT Skin não possui uma patente. Mas como assim, Jordan? A Bruna não acabou de dizer isso na nota oficial? Ela mentiu por acaso? Sim, gente, a Bruna disse isso e não, a Bruna não mentiu. Vamos analisar direitinho o que ela disse. Se nós formos no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde toda e qualquer pessoa física ou jurídica pode tentar registrar a sua marca, patente, desenho industrial, software, entre várias outras categorias que o INPI abrange, simplesmente não existe uma patente pra embalagem de BT Skin registrada, conforme eu mostro aí em tela pra vocês. Entretanto, o que a Bruna Tavares falou logo em seguida a respeito desse espelhinho de BT que foi copiado pela outra base, é crucial pra proteção legal e configuração da violação de propriedade. Já que quando a Bruna Tavares foi registrar a marca Bruna Tavares, ela também registrou o espelho de BT, que é um logotipo extremamente associado à marca que a gente vê em absolutamente todos os produtos, e que não apenas inspirou o design da embalagem, como foi impresso em alto relevo em volta do frasco. Eu tô aqui com o meu computador aberto, e eu vou colocar a tela dele aí pra vocês verem, que a marca Bruna Tavares já tem seis registros de marca no INPI. No primeiro registro, feito em 2017, a Bruna solicitou a proteção legal da marca Bruna Tavares, juntamente com o espelho de BT, que é o assunto desse vídeo, e ela registrou isso em diversas categorias diferentes, que eu não vou entrar em detalhes, porque tem muitas numerações e tecnicidades específicas, mas basicamente ela registrou a marca para as categorias de sabões, perfumaria, produtos faciais, maquiagem facial, cosméticos, entre algumas outras, o que quer dizer que absolutamente nenhuma outra marca nesses setores pode se utilizar da marca de Bruna Tavares, ou de quaisquer registros que estejam em vigor associados à Bruna Tavares. Além disso, a linha Bruna Tavares possui registros com especificações muito bem delineadas, já que desde abril de 2019, quando todo o processo foi concedido e entrou em vigor, a marca Bruna Tavares tem exclusividade em diversas categorias, incluindo a categoria de cosméticos e de maquiagem para o rosto. O que eu quero que vocês entendam é que é exatamente por isso que a marca Louis Neve infringiu os direitos de linha Bruna Tavares ao copiar a embalagem dela. Não porque a Bruna Tavares tem uma embalagem propriamente dita, física, patenteada, mas porque ela plagiou o espelho de BT que ele sim é patenteado por linha Bruna Tavares. Inclusive, se Bruna Tavares solicitasse, ela poderia sim ser compensada pelo uso indevido de um elemento do seu branding. Acabei de lembrar de um detalhe que eu quero falar logo, antes da gente continuar esse papo, divergindo um pouco do assunto, que algumas conspirações transvestidas de afirmação foram levantadas na internet, que haviam algumas pessoas dizendo que a marca responsável por desenvolver a embalagem de linha Bruna Tavares, havia concedido a mesma embalagem pra Louis Neve, e isso não é o caso. Inclusive, a própria Bruna Tavares se manifestou em uma página da internet e comentou, só pra esclarecer, quem desenvolveu o molde da BT Skin foi a Income Packing e eles não forneceram a embalagem. Provavelmente a marca comprou, enviou pra China e lá copiaram o molde. Triste tudo isso, mas temos que ser firmes e agir conforme a lei. O espelho é a composição da minha logo patenteada. Podiam ter mudado algum detalhe do design, feito o espelho quadrado, sei lá, que estaria tudo certo. Seria inspiração, mas não cópia ou réplica. Mas é isso, o importante é informar e explicar. Seguimos. Obviamente isso não passou de uma especulação e de uma conspiração, mas eu achei importante trazer aqui pro vídeo, já que a gente tá documentando toda a timeline e todo o histórico dessa situação. Na vida real, a gente sempre espera o bem dos outros, então algumas pessoas, muito ingênuas, diga-se de passagem, levantaram a possibilidade disso tudo ter sido uma mera coincidência. Gente, isso aqui não é uma mera coincidência, tá? No direito também se trabalha com algo semelhante, que é o princípio da boa-fé objetiva, que diz que as partes possuem o dever de seguir os valores éticos e morais da sociedade. Entretanto, se a gente for analisar, a Luineve definitivamente não tá se valendo desses valores. A gente consegue ver que ela não agiu de boa-fé, muito pelo contrário, e eu posso provar pra vocês. Pesquisando pela marca aqui na internet, ou até mesmo na página do Instagram que tá aberta aqui na minha frente, é notório o histórico de lançamentos usando embalagens semelhantes ao de outras marcas famosas. Nem todo mundo vai catar isso de imediato, porque nem todo mundo trabalha com maquiagem, porque ninguém é obrigado a saber, gente. Mas batendo o olho aqui, eu encontrei plágios da Maybelline, com duas máscaras de cílios, uma delas é a Sky High, que a embalagem é literalmente idêntica, e a outra eu tenho certeza que você conhece, gente, que é a The Causal Volume Express, que é aquela amarelinha de farmácia, todo mundo já viu uma máscara dessas na vida. Já plagiaram a Ruby Rose com todas as máscaras de cílios trópico da coleção deles, literalmente mesmo embalagem, mesmo branding, mesmo conceito de fotos. E por fim, algo que me chamou muita atenção, é que pesquisando na internet, eu vi que há mais ou menos um ano atrás, eles também tinham uma base feita de plástico, dessa cor aqui, com esse conceito vazado no meio, só que copiando a KVD Beauty com a True Portrait Foundation, que é uma que tem a embalagem igualzinha, só que a original é branca, e eles plagiaram pra um rosa. Muito provavelmente daram, inclusive, o mesmíssimo material, gente. Só trocaram a Frasnagra que tem dentro, quando foram copiar a de BT Skin. Eu não sei como foi o desdobramento da Ruby Rose, que é uma marca extremamente forte aqui no Brasil, mas com a Maybelline e a KVD Beauty, que apesar de serem vendidas aqui, por meio de Steph Orrass e outras revendedoras da vida, não atuam tão ativamente aqui no Brasil. A gente sabe que a KVD nunca chegou, e que a Maybelline até atuou durante muito tempo aqui no Brasil, mas nos últimos anos foi esmaecendo cada vez mais. Essa prática da Louie Neve pode trazer tantas implicações, tanto para as empresas envolvidas, quanto para o consumidor, quanto para o mercado no geral. Eu separei oito das que eu acho mais importantes e mais significativas para incluir nesse vídeo aqui para vocês, sendo a primeira delas que você já ouviu esse vídeo todo, a propriedade intelectual propriamente dita. A situação entre Linha, Bruna Tavares e a Louie Neve implica completamente entre a propriedade intelectual. E eu espero que esse processo, e até mesmo esse vídeo aqui, sirva de alguma forma para que a gente traga mais atenção para esse tópico, para que todos nós percebamos a importância de proteger as nossas criações no que tange a marca e no que tange a design de forma apropriada, e que a gente saiba das consequências de não o fazer. A Bruna Tavares foi muito inteligente quando o fez, né, gente? O segundo é a reputação das marcas. Obviamente, a marca que vai sair com o lado mais feio da história é a que cometeu o plágio, né, gente? A Louie Neve. Eu tenho certeza que uma marca dessas aqui sofre danos quase que irreversíveis para a sua imagem, para a sua reputação, para o seu respeito dentro do mercado, tanto para outras empresas quanto para os consumidores. Até porque a gente não pode esquecer que isso aqui é uma prática desonesta e ilegal, inclusive. E até para os consumidores, que às vezes podem ser mais leigos ou então desavisados mesmo. Até porque o consumidor não tem a obrigação de saber tudo isso que eu estou falando para vocês, né, gente? Mas eles podem até comprar isso aqui achando que estão consumindo um produto original, um produto de linha Bruna Tavares, quando, na verdade, estão consumindo um plágio feito de forma infracional. A terceira implicação que eu estou trazendo aqui para vocês é o que de fato está acontecendo, que são os processos legais. Isso é extremamente custoso, tanto de uma análise financeira quanto de uma análise temporal. Isso vai envolver o honorário advocatício para ambas as partes. Ambas as partes vão ter custos financeiros, vai ter uma dor de cabeça. O que, infelizmente, não afeta somente a demandada, né, que é a Louie Neve, mas afeta também a demandante, nesse caso aqui, que é a linha Bruna Tavares. O quarto ponto são as indenizações e as perdas financeiras, que são consequências do tópico anterior, já que quando for determinado que a Louie Neve infringir os direitos de linha Bruna Tavares, ela vai ser judicialmente obrigada a compensar a linha Bruna Tavares pelos danos causados. Isso, inclusive, pode não parar aí, podem haver, sim, sanções adicionais, dependendo do andamento e da finalização do processo. O quinto tópico é a respeito dos precedentes legais, que numa situação ruim como essa, é o mínimo de bom que pode sair, vamos dizer assim. Esse caso pode ajudar a definir resoluções de processos parecidos no futuro, quando outras situações semelhantes ocorrerem de marcas se apropriando de propriedade alheia, que infelizmente é uma situação cada vez mais corriqueira. Se você acompanha o mercado nacional, é muito fácil de bater o olho e sacar. E esse caso, em particular, de linha Bruna Tavares e Louie Neve, pode ajudar a definir casos futuros. O sexto são os impactos no mercado. Primeiro que, se não houvesse leis que protegessem, simplesmente não iria haver inovação sem o incentivo. Ninguém ia querer inventar alguma coisa para ser roubada ou ser usada de uma forma e te deixasse alheio da sua própria criação. Além do caso dos consumidores, como eu já mencionei anteriormente, que uma pessoa pode, assim como aconteceu, consumir um produto plagiado, achando que está consumindo um produto de uma marca original, conforme eu vou deixar esse tweet aqui de uma pessoa que acabou fazendo isso, acabou comprando essa réplica aqui da base da Bruna Tavares, achando que era um produto de BT. O sétimo ponto é a conscientização a respeito da propriedade intelectual, que é o que eu espero do fundo do meu coração estar fazendo aqui com esse vídeo. Espero muito que essa situação possa incentivar tanto outras pessoas quanto outras marcas a garantir que os seus direitos e a sua propriedade intelectual estejam devidamente garantidos. E o oitavo ponto é a reanálise, vamos dizer assim, nenhuma análise, das estratégias de marketing utilizadas por essas empresas, no caso, obviamente, as que estão plagiando. As empresas que têm esse tipo de abordagem esse tipo de marketing tendem de reavaliar o que estão fazendo, até porque, um, isso é ilegal. E dois, a gente não pode cair no argumento de empresas como esse de que a intenção foi o mimetismo. Se você, por algum acaso, não sabe o que é o mimetismo, o mimetismo, ele é uma estratégia de marketing usada quando um produto é lançado no mercado para ser semelhante a outro. Você fazer aquele link inconscientemente se lembrar de outro produto, o que não é o caso desse aqui. Esse produto aqui não está tentando se assemelhar, ele está tentando, literalmente copiar de cabo a rabo. Eles não são semelhantes, eles são idênticos no sentido da embalagem e da identidade visual, até porque um se apropriou completamente do outro. Muita gente sabe, mas é importante sempre lembrar também que o Código de Defesa do Consumidor proíbe explicitamente esse tipo de publicidade que se enquadra também em publicidade enganosa. No capítulo do artigo 37, a gente vê que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, e logo no parágrafo primeiro vemos que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, por ou qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. E se a gente avançar lá um pouco para o artigo 66 do CDC, o descumprimento das normas operam algumas sanções administrativas, sendo elas, que eu vou ler para vocês, multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição da fabricação do produto, suspensão do fornecimento de produtos ou serviços, suspensão temporária da atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação da licença do estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa e, por fim, a imposição de contra-propaganda. Dito tudo isso, espero que tenha ficado claríssimo que o que a Louie Neve fez com a BT Skin não foi uma inspiração, foi um plágio direto, um plágio ilegal. Se a Louie Neve tivesse usado a mesma embalagem, essa mesma frase na águia aqui, mas tivesse se abstido do espelho de BT, apesar de fazendo um juízo de valor e não de fato agora, a gente sabe que ia continuar sendo uma cópia, ela teria saído ilesa legalmente dessa situação, acreditem em mim. No entanto, como o espelho de BT é a marca registrada de Bruna Tavares, a Louie Neve vai ter que enfrentar um processo longo e, considerando a nossa jurisprudência, as leis, sejam elas gerais ou específicas e os registros de propriedade industrial que estão em vigor, eu tenho absoluta certeza que irá perder. Minha verdadeira esperança com esse processo movido por linha Bruna Tavares é que ele sirva de precedente legal para tantas outras empresas que têm os seus designs e as suas embalagens copiadas e pouco efeito. Eu tenho absoluta certeza que você já bateu um olho em um produto com um branding arrancado de outro e o exemplo disso é um que aconteceu há não muito tempo atrás com a Boca Rosa Beauty que teve toda a sua identidade visual clonada pela Fel Beauty com a base cobre tudo eu não tenho a da Fel Beauty aqui para comparar para vocês mas eu vou incluir uma foto o caso que também foi com a base, né? Entretanto, analisando tecnicamente ainda não fez uma referência direta a algum elemento patenteado pela marca o que talvez torne um possível processo de Boca Rosa Beauty contra a Fel Beauty mais complicado de resolver do que sigilinha Bruna Tavares contra a Alu e Neve. Eu queria concluir essa parte da conversa dizendo que a Bruna Tavares tomou medidas inteligentíssimas ao registrar o espelho de BT juntamente da sua marca ao registrar um elemento análogo à marca juntamente dela e não apenas isso mas em todas as categorias relevantes assim como eu já citei para vocês anteriormente em especial de perfumaria e cosméticos e maquiagem facial dessa forma assegurando todos os seus direitos no mercado de cosméticos com o seu logo com a sua imagem de forma absoluta e irrevogável enquanto esses registros estiverem em vigor. Nós sabemos que ter o seu trabalho roubado é revoltante e se não fosse por esse respaldo que a Bruna tem que lá atrás ela registrou talvez ela não tivesse sucesso nessa empreita de processá-lo e neve por isso foi tão inteligente da parte da Bruna ter registrado por isso é tão importante que se registre o que for criado e por isso que eu queria trazer esse vídeo para vocês explicando essa situação mais detalhadamente com essas outras abordagens não apenas fazendo um juízo de valor se foi correto ou não de uma marca copiar a outra. Eu vou eximir uma resenha tradicional aqui no canal dessa base aqui porque considerando um portfólio do meu canal um portfólio como o meu simplesmente isso aqui não tem lugar para um produto assim né então que seja apenas uma breve comparação para destacar a diferença de qualidade um produto icônico do mercado brasileiro e uma cópia barata sem personalidade alguma duas esponjinhas também né gente uma para cada qualidade qualidade obviamente excepcional que a gente já conhece zero surpresas e aqui o lado da marca plagiadora né o aplicador vocês já viram como é que é né momentos a cor não vai dar um match muito exato mas a gente vai trabalhar com o que der aqui hoje tem uma fragrância de perfume barato enjoadíssima adicionada aqui gente provavelmente para disfarçar o cheiro da própria fórmula gente ignorem a diferença da cor tá mas foi o mais próximo que eu encontrei logo na primeira camada vocês conseguem ver que ela não fez um trabalho tanto cobrindo né vou fazer mais um aqui e ela é uma base grossa gente vocês estão vendo olha esse tipo de embalagem nem para a base dessa consistência é embalagem em frasnaga é para a base líquida não é para a base assim esse aqui parece uma massinha e olha só a diferença gente ignorando completamente a cor que realmente não são do mesmo tom e eu vou balancear isso depois quando eu vou finalizar a maquiagem vocês conseguem ver aqui que do lado de BT fica uma coisa totalmente uniforme enquanto aqui desse lado não vocês conseguem observar que inclusive em volta da área dos olhos do lado original ficou muito uniforme do lado do plágio ficou completamente inconsistente a cobertura principalmente nessa região aqui nunca fica em 100% diferentemente da base original e se vocês observarem aqui nessa região da minha testa a base está tendo um tipo de separação muito esquisita problema que a gente não está tendo aqui do lado da base original eu vou primeiramente tentar dar uma balanceada aqui nessa diferença dos tons de um lado para o outro e depois eu volto com a maquiagem finalizada de cada um dos lados e bom gente voltei esse aqui foi o resultado final da maquiagem óbvio que eu estou bonito porque eu sou bonito mas dá sim de ver algumas diferenças bem óbvias entre o lado de linha Bruna Tatares e entre o lado do plágio realmente a cobertura e textura nem se compara com o lado original gente não tem o que dizer para vocês óbvio que com essa iluminação aqui estiquérrima do estúdio e com toda uma maquiagem feita por cima essas diferenças são atenuadas mas não tem nem comparação com a BT Skin e essa base tentar se passar por ela numa prateleira de uma loja de uma maquiagem é uma coisa simplesmente ridícula essa marca e essa base teriam sido muito mais éticos e morais mesmo se tivessem usado uma embalagem autoral e quem sabe conseguissem um nome no mercado no futuro então é isso gente espero muitíssimo que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa conversa um pouco mais diferente aqui no canal obviamente isso é um vídeo diferente com uma situação completamente diferente mas juntou maquiagem comparação de produtos blogueira criação de produtos de identidades visuais branding juntou registro de marca juntou direito juntou lei eu tinha né que vir aqui no canal transformar essa situação toda em um vídeo e quem sabe trazer um pouco de luz para quem estava curioso a respeito da história mas também que sirva para espalhar a informação e a importância dos registros de propriedade intelectual se você gostou do vídeo já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja muito bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações se você ainda não me segue nas minhas redes sociais eu sou arroba gaja trd no instagram twitter e tiktok absolutamente todas as minhas redes sociais tem conteúdo de beleza comentem aí embaixo se vocês já viram essa situação acontecendo com outros produtos outros cosméticos né mas até com outras marcas se você conhece alguém que por algum acaso esteja desenvolvendo alguma coisa que se configure como propriedade intelectual envie esse vídeo para essa pessoa para que ela já entre no instituto nacional propriedade industrial no INPI registre e esteja assegurada legalmente não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos que isso me ajuda bastante com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir do vídeo e o vídeo é o vídeo do vídeo do vídeo see you do vídeo